Primeiro lugar absoluto! 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 Bompe o que o tempo secretário! Primeiro lugar absoluto! Primeiro lugar absoluto! Primeiro lugar absoluto! E olha, eu vou mostrar mais um pouquinho aí a região que a gente começou o pedal lá em Plalautino. Solta pra gente aí, Salsão, esse vídeo aí na subida do Morro, indo direção ao ônibus fantasma. De volta pela TVN Brasil, galera. Olha que coisa maravilhosa. A turma aqui de Brasilinha que tá me levando. A gente tá fazendo a subida pra chegar no ônibus fantasma. Aí, galera. Bora, bora. Bora, bora. Olha aí. Então, assim, a gente tá subindo aqui sobre todos os morros. Ali a nossa, aqui na minha traseira. Aqui é o famoso, o que eles falam aqui, o famoso Morro Mãe. Nós vamos fazer ele na volta. Mas aqui até o ônibus fantasma são mais aproximadamente 10 quilômetros. E é só isso aqui, ó. A gente só encontra paredão o tempo inteiro, né? Fazendo essas subidas bem duras. O pedal aí vai fechar com mais de 2 mil de altimetria. Por aqui, ó, vocês vão ter uma ideia exata da região aqui do Goiás. A gente tá no estado do Goiás. Então, é isso, gente. Então, a gente vai seguindo aqui, lembrando sempre que a emoção é estar na TVN Brasil. Vem com a gente. Eita, coisa boa, né? E olha, esse momento aí do... A gente tava aí com aproximadamente 8 e meia da manhã. Um pouco... 8 e meia, tem 8 e meia, 9 horas da manhã. E o sol já tava batendo duro. Mas a gente percebe que ainda tá numa época boa. E tá bonito de ver, né, Montoya? Porque encerrou as chuvas agora recentes. Então, tá tudo muito verde, né, Montoya? Ah, a gente tá... Nessa época, a gente tá na melhor época, né? Tudo verdinho, tudo bacana, cara. E você até me convideu pra vir aqui no programa. Falei, Fabião, eu tenho vergonha, cara. Eu sou bom pra fazer força, mas pra conversar eu tenho vergonha. Mas engraçado, né, Montoya? Igual a gente, o ciclista é igual o repórter, né? A medida que vai andando, nós ficamos sem vergonha, né? O velho caso. É desse jeito. Você sabe que o Montoya, a vez pra entrevistar ele, eu tive que andar naquele helicóptero lá do Camilo pra caçar o Montoya. Agora não pode ver o microfone. E ele tá lá assim. Opa! Montoya não vem com essa não, viu? Não vem com essa manhã que a gente já era. Isso aí foi lá nos anos... Né? Há 3, 4 anos atrás aí. Por falar nisso, eu quero mandar um abração especial pro Camilo Linhares. Alô, Camilão! Um abração pra você, meu irmão. Agora são 21 horas e 15 minutos na Capital Federal. Eu sou o Helicóptero, e do meu lado direito, meu amigo, o Fábio Siqueira! Rapaz, você me chamar de Fábio Siqueira dá até medo, viu, velho? É porque vem, conta chegando aí pela bagaça, viu? E olha, não foi só eu que fui pra morro esse final de semana, não, viu? O Helicóptero também esteve ali no buracão do Google. Ele, eu não sei o que ele acha, eu tô achando que ele achou ouro ali, tá buscando de pouco em pouco. Esse cara tá indo muito ali, ou ele tá treinando pesado, viu, Montoya? Tá escondendo o jogo, vamos mostrar. Montoya não conhece o buracão do Google, não. Eu vou mostrar pra ele aqui o buracão do Google. Solta pra gente aí pra ele conhecer o buracão do Google aí, junto com o Helicazo. Ah, salve! Hoje o pedal... Ai! Bado dos bifes e buracão do Google. Pessoal, eu quero mostrar pra vocês agora, vou passar as imagens aqui pra vocês terem uma ideia do que que é o buracão do Google. Tô um pouco rouco, muita poeira, a cor da barba. Sol quente, mas é isso aí. Olha lá, passa a visão. É! Aqui é o buracão do Google. Olha lá embaixo, onde a gente passou. O pedal aqui é muito lindo. Só que a gente sofre muito, tem que fazer muita força. Vou descer aqui pra mostrar. Como é a trilha. Olha aí. Olha ele descendo. Olha lá. É isso aí. Olha aí. Olha o que fica com o braço. Vamos lá. A emoção é estar na TVN Brasil. Acompanhe o programa MTB com o Alicazo e Fabão todas as segundas-feiras, a partir das 21 horas. Vem com a gente. tvnbrasil.com.br Eita, esse é meu garoto propaganda, Alicazo, da TVN Brasil. Esse camarada não é brincadeira, não. E ele tá escondendo o ouro, viu, o Montoya? Ele disse que vai chegar lá e vai dar na cabeça de todo mundo lá na Estupalaltina do Goiás. E aí, Alicazo? Deixa eu te contar uma vez. O Juninho falou assim, Alicazo, vamos pedalar aqui em casa, bicho? Olha, vou te falar que o pedal é fundo de quintal. É, Juninho, então eu vou. Aí, Chameu e Fabão falou, vamos embora. A gente, quando começou a pedalar, bicho, foi aquele morro ali à direita daquela cidade. Caixa d'água. Caixa d'água. As motos aceleravam lá, batiam a roda no chão 10 metros lá embaixo, cara. E a tal da caixa d'água, aí chegamos na caixa d'água, aí perto de água fria e voltamos. Bicho, a armaria, Juninho, nunca mais você faz isso, viu, filho? Se não, a alma vai ficar na estrada lá, até hoje o meu espírito está girando lá naqueles morros. Falar em água, Alicazo, eu vou, eu não sei, você fez uma matéria que eu não sabia que tinha água na subida do buracão do Google. Ah, não sabia? Eu sabia que tinha água ali, não. E eu vou mostrar aqui para a galera que está acompanhando o programa, para o pessoal saber que eu só passo ali descendo na bagaça, nunca tinha visto fonte de água ali, não, viu? Só dá para a gente aí, Celso. E aí, pessoal, nós estamos na, realmente, essa é a subida do buracão do Google. Para quem não sabe, aqui tem uma torneirinha, quando o cara estiver fervendo, olha, vai dar uma paradinha aqui no lago. Igual a Mival, tomou um banho. Rapaz, se falar que o cara está tomando banho no buraco do Google, ninguém acredita, né, rapaz? No meio de um cascalho desse aqui, olha, já tem cachoeira, tá? Olha lá, pessoal, tem cachoeira mesmo, eu acabei de encher a minha garrafinha. É, estou ficando louco, viu? Lavei o motor aqui para esfriar o cabeçote, para encarar de novo o pequeno morro do buracão. Eita, olha, eu vou mostrar a cor que estava a barba dos elementos hoje. Ali, olha só a cor do olho do cara. Eu dei uma lavada, olha o olho, olha. Tem mais areia do que... Então, então, bem, deixa eu mostrar aqui para vocês. Muita gente pedala por aqui e não sabe, né? Então, está vendo aqui, olha. A descida do buraco do Google, a primeira descida. Olha lá. Mas só funciona quando depois da época de chuva. Depois secou, já é. Ah, é, é. Olha lá. E aqui é onde fica a... A torneira natural. É isso aí. TVN Brasil, salve. Eita, de volta. Ali, Carlos, bacana, hein, cara? Essa fontezinha aí, bicho. Você estava escondendo ouro aí. É o seguinte, Fabão. Essa fonte, eu descobri um dia desse também. Estava morrendo lá. E de repente eu li. Então, é que ela... Rapaz, botaram uma mangueira lá, bicho. A água sai filtrada, gelada. Muito boa. Boa. Eu realmente não sabia, não. Fazendo questão de mostrar os atletas. Viu, Montoya? Teve um colega lá que estava fumaçando. Quando ele montou a cabeça assim, você vai fumar assim, sabe? Eu quero mandar um abração para o meu amigo Amival. Amival, um abração para você. Obrigado pelo carinho, meu irmão. Julinho, você está querendo mandar um abraço para o pessoal do Pedal Ibirita, do Trator. Pode ficar à vontade, meu irmão. Está tranquilo, só. Abraço para o pessoal do Trator, do Pedal Ibirita, os brothers sempre aí. E eu prometi para o Irão, quero fazer o Montoya mandar um abraço para ele. Ô, Montoya. O Irãozinho lá de Cocá, o seu fã. Anda muito. Eu falei, não, chega lá, vai lá para o Montoya mandar um abraço para ele. Manda um abraço para o Irão. Vai lá, Montoya, manda um abraço para ele. E aí, meu amigo. Um grande abraço para você. Eu e o Júnior estamos lá te esperando para você fazer um pedal com a gente lá, viu? O ônibus a próxima lá, o pessoal de Cocá vai vir. Vai vir Diós, vai vir Dr. Jacques, vai vir Cássia. E, ó, vai lá. Se você escapar do Juninho, o Montoya te mata naquelas subidas. Não, para com isso. Porque a gente é parceria, a gente anda, a gente para, a gente espera, galera. Pode ir lá. É o maior prazer que a galera vai lá pedalar comigo, cara. Só para você ter ideia, a média do Juninho é 27, do Montoya é 33. Ó, mas, ó, eu fiz o pedal com a turma lá. O pessoal foi... Obrigado, viu, Montoya, por receber a gente lá da TVN Brasil, para fazer essa matéria maravilhosa aí. Tem muita imagem bacana para rodar ainda. Nós vamos mostrar aí para quem não conhece o ônibus fantasma, que está entrando e está acompanhando o programa hoje. Nós vamos mostrar para vocês a imagem do ônibus fantasma, né? Nós já contamos aqui no programa a história de como aquele ônibus foi parar lá naquele local, no lugar de tantas altimetrias, né, Júlio? Um lugar tão inóspito. Lá onde a onça toma água, né? Ela pega lá embaixo, no final, depois a bike lá, quando fotografaram as outras lá. É para lá de onde a onça toma água, Fabão. Essa informação que eu tenho, viu? É, mas tem que deixar bem claro aqui que também tem outros pedais mais light, mais leve, que a galera quiser ir lá, pode ir sim, cara. A gente está lá de disposição. Tem, tem. Tem os protobikes. A galera vai gostar. Tem os protobikes, viu, gente? Que é lá no final dele. Eu fiquei sabendo que o Montoya está treinando com a bicicleta cargueira, aí quando chega eu falo assim, agora, mulher, faz aí um suco para mim que eu vou para a academia agora, para eu ficar até uma hora tarde. O Fabão viu ela lá, uma bikezinha de ferro de 20 quilos, para a gente ficar um pouco melhorzinho, né? Rapaz, o homem quando começa a botar essas perninhas dele para rodar, vai longe, viu? É rápido, viu, Celso? Celso, eu quero que você mostre para a gente aí o Fabão e o Montoya fazendo as ladeiras do ônibus fantasma. Pode soltar para a gente aí. Brincadeira. Show. Muito bom, pedalando aqui, estado de Goiás com o Montoya. É o parceiro. Bora. Valeu, galera. Olha, olha, fizeram a casinha para mim aqui no estado de Goiás. Eu acabei de entender por que que eles estavam tão bacanas comigo até agora, viu? Montoya, mostra aí para a gente aí, essa brincadeira aí embaixo. Aí é só reta. Vocês apelidaram já essa subida aí, não? Ainda não. Então, vamos botar o nome dela. Já dá o nome aí, Juninho. Fala o nome para essa subida aí logo. Eu vou dar o nome logo para ela. Vai, hein, Rogério? Hashtag sem nome. Então, hashtag sem nome, vem aqui para a subida do ônibus fantasma. Gente, a gente está aqui sobre todos os morros. Realmente é fantástica a visão que a gente tem. E olha, isso aqui embaixo, aqui, Montoya. Pelo amor de Deus, hein, cara? E, ó, Montoyazão aqui, convidando a vocês que querem conhecer o verdadeiro MTB, venham para a Nautina do Goiás. É isso, Montoya? Pode vir, hein, galera. A gente tem o maior prazer de pedalar com todo mundo aí. E, ó, o Rogerinho está ali, fala para caramba, hein, Rogério? Falar ou não falar, mas pedala muito esse menino. Então, a gente vai seguindo aqui, lembrando sempre, a emoção é estar na TVN Brasil. Eita, de volta. E, ó, vocês que viram aí, o Rogerinho, o Rogerinho está aqui no estúdio. Vem cá, Rogério. Vem aqui, rapidinho. Ele é vergonha, eu não sabia, ele tem vergonha. É, já, já nós vamos botar ele para falar. Vamos começar pelo menos uma boa noite aí, porque ele vai muito e volta caramba. Aqui, aqui o Rogerinho, aqui é discípulo de montoya. Daí, boa noite para essa galera que está te acompanhando. Boa noite, galera. Pode falar mais aí. Fala assim, ó, aqui, ó, vocês que estão acompanhando o programa, convida a galera para pedalar na região de vocês. Pode vir, toda a galera que quiser vir aí vai ser bem recebida. A gente vai levar vocês para conhecer um pouco do privilégio que a gente tem aqui em Planaltina de Goiás. Eita, menino! Aí, fala mais bonito do que eu, viu, Fábio? Fala mais bonito do que eu, aí. E aí, Montoya, ele ensaiou isso aí, Montoya? Rapaz, eu não sei não, mas ele está falando melhor do que eu, viu? Eu também quero mandar um abraço aqui meu amigo Joalho aí, ó, parceirão meu aí nos treinos também, moro em Águas Lindas. Costuma descer final de semana para fazer um treino lá, comigo lá também. Um cara muito forte. Sou fã dele também, quero mandar um abraço para ele e para o meu amigo Armandinho também aí. Coisa boa, ó. E daqui a pouco, ó, obrigado, por enquanto obrigado, já já te chamo de novo. Ele está aqui no estúdio com a Natália, que é a sua namorada, e os dois treinam juntos. São dois feras aí, promessas aí do mountain bike da cidade. Natália, inclusive, já está competindo e já tem troféu. Já vi troféu no Instagram dela, ela vai contar a história dela aqui já já. E o Elie Caso aí, Elie Caso, o que nós temos para hoje? Vamos chamar a Fabi aqui, a Fabi vai alimentar o pessoal da TVN Brasil, vamos ver se faz diferença aí, né, Fabão? Eu vou chamar aqui a Fabi, Lívia, Fabi, por favor, entra aqui, Fabi. Gabi, 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 Gabi Lívia, Gabi Lívia, não é isso? Lívia? Lívia. Tudo bem, Gabi? Não é, Elie Caso. Olha só, olha a Gabi lá, gente. O Celso, você pode fechar um pouquinho, você pode fechar um pouquinho aqui na Gabi, pode fechar aqui, por favor, Gabi. Tem que ir na minha irmã? Tem que ir na minha irmã, gente? Olha aqui o trabalho de arte da Gabi, ó. Olha, olha aqui, tá vendo? Eu falo, bom, coisa boa, né? Deixa eu só sentir o aroma aqui, Elie Caso. Vai falar, Gabi, desse... Muito bom, hein? Já pelo cheiro, já de fora, já do... Ei, Fabi, será que a gente vai poder testar depois? É, pescar? Comer depois? Vai poder comer? Fala sobre esse trabalho seu. Eu faço alimentos low carb, comidas especiais, que consiste em alimentos com baixo carboidrato e alto poder de proteína e outros vegetais. Mas, no caso, na mão aqui do Fabão, tem... Elie Caso, Fabão... Jesus amado. Fabão tá do lado. É, 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 é. Aqui, a gente vai falar Fabão e Elie Caso, é tudo bem, tudo igual. É. Aqui no caso, tem macarrão integral com pesto, batata salteada e aqui tem estrogonofe de carne. Ah, isso aqui a gente tá falando só de uma qualidade, né? Exatamente. Vocês servem hoje quantas qualidades de marmitas? Ai, pelo menos umas 50. Pelo menos umas 50? Ah, tem problema. Porque eu consigo variar todos os tipos. Tá certo. Como é que funciona? Como é que funciona? Que as pessoas ligam, encomendam ou você tem o cardápio da semana, do dia? Como é que funciona? Sim, eu tenho um cardápio que eu fiz, mas se a pessoa também possui dieta, eu também consigo atender da mesma forma. É, entrando pelo meu Instagram, arroba Gabis, underline Lívia. Ô Gabi, e o pessoal que tá acompanhando o programa MT Bike aqui, nós estamos falando da cidade de Brasília, ok? Sim. E aqui em Brasília, o pessoal quer saber como é que funciona a sua logística, né? Então, os pessoal falam assim, olha, eu moro em Planaltina, eu moro... Então, eu preciso entender a sua área de ação, pra que o pessoal que esteja acompanhando também tenha essa ideia de como conseguir ter acesso à sua alimentação. Entra em contato comigo pelo Instagram, que eu mando todas as informações possíveis, dos locais de entrega, quanto custa, tudo. Então, assim, tudo tá muito bem especificado. É, você quer falar algo mais pra essa galera aqui? Eu quero perguntar pra ela, por favor. Então, Motoy, fica à vontade, Motoy. Eu não, para com isso. Você sabe que eu tenho vergonha, deixa eu vergonha. Bom, deixa eu fazer uma perguntinha, então, assim, que a maioria das pessoas devem estar perguntando. Você pode fazer, vamos supor, comprar por semanal, mas a comida sua pode ser congelada pra consumir durante a semana? Pode e deve, se não for consumida, inclusive. Motoy, você costuma... que dieta que você... é a dieta do bife acebolado, ou é a dieta do ovo frito? Como é que é a sua dieta? Pessoal, eu tenho certeza que muitos caras estão acompanhando o programa T-Bike, quer saber o que que o Motoy come. Raramente na época que a gente vê, né, a gente vai comendo o que tem, né, mas... Com certeza, não só pra gente que pratica atividade física, a alimentação, cara, é ideal, né, e tem que seguir certinho, e nada bom como ela estava falando aqui, né, a alimentação também, ô, muda tudo. Motoy, antes de uma prova forte, você passa a semana se alimentando bem, se hidratando bem, mas o que que você mais preza na tua alimentação véspera de prova? Fábio, depende de qual prova que a gente vai correr. 70 do Camilo, vamos falar aí do 70 do Camilo. Alô, Camilão! É, um abraço aí pro Camilão, parceirão aí, é... Se eu sou hoje onde eu cheguei, graças a ele também, o cara me ajudou bastante, teve tudo a ele aí, um abraço aí, Camilo. E, Fábio, é o seguinte, é... Prova de igual 70 ali, uma prova de resistência, uma prova longa, eu costumo ingerir de 3 a 4 dias da prova bastante proteína, né, uma prova que seja mais curta de 40 a 50 km ou menos, prova de coscalter, a gente ingere mais carboidrato pra ter mais energia, né? Aê, olha os segredos, meu! Por falar em segredos, eu quero mandar um abração especial a todos os ciclistas que acompanham a gente lá no Estadão de Goiás. Alô, não, por aquela turma do Sagaz lá, viu, Fabão? É, 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 eu recebi agora um áudio aqui, vamos, posso, eu, o diretor, posso soltar aqui, se for cobrar, você tem algum problema, não, né? Tá devendo alguém, não, né? Então tá certo, vamos ver quem quer falar com a gente. Alô, boa noite! Boa noite, Alicazo, boa noite, Fabão, e aí? Tudo bem? Como é que estamos? Beleza! Eu o Alessandro aqui de Anápolis, Sagaz. Tudo jóia? Tudo jóia, graças a Deus, o que você manda? Quem começou os treinos aí, tô vendo o Fabão treinando, só eu sei que não, hein, Alicazo, tô sabendo que você vai correr da, da, do evento esse ano, pode não, você vai perder, hein? Se fosse isso, eu começava a treinar, firme, o Fabão já tá no, na linha de tiro aí, já tá pianinho já, e é isso aí, forte abraço pra vocês aí, e o programa de vocês agora, pelo YouTube agora, tá show de bola, e é isso aí, parabéns pra todos aí, um belo resto de noite aí pra todos vocês aí. Valeu, Alessandro, do Grupo Sagaz lá de Anápolis, mal sabe ele que você tá mais afinado que eu, hein? Tô não, tô não, tô treinando não, viu Alessandro, Alessandro é o seguinte, olha, você sabe que, você sabe que o Fabão contratou o Montoya, Montoya agora é o professor do Fabão, viu, pra concluir essa prova sua aí, viu, aliás, ó, estende aí o convite pro Montoya, viu? Eu já falei com o Alexandre, já, e ele sabe, ó, Alexandre, não confia nele não, que você sabe como é que é a ciclista, ciclista é tudo mente, os caras tá comendo bicicleta e fica falando que tá parado, viu? Tem ninguém treinando, tem ninguém preparado, é sempre assim, ciclista mente mais que pescador. É, eu quero aproveitar, aproveitar o bicho saia de casa. Deixa eu só mandar um recado aqui pra Cris, Cris é o seguinte, quando o seu, o seu, o seu esposo sair de casa, e aí falar assim, tiver um bilhete falando assim, diz, olha, eu volto em 4 horas, se ele não voltar, você volta lá e lê novamente o bilhete, viu, volta em 4 horas. Brincadeira, viu? Olha, obrigado, daqui a pouco você vai voltar, tá bom? Pode deixar. Eita, Gabi, Gabi, Gabi Lívia, load carbo, load carbo, e ó, eu quero até aproveitar o gancho aí da gente ter falado aí, e mandar um abraço especial pro pessoal que do Epic Ride, que vai fazer a prova do final do ano em dezembro, essa galera do Grupo Sagazes tá organizando o Epic Ride, quem quiser entrar, entra no Instagram, arroba Cidades Históricas Oficial, e vocês vão ter lá as informações sobre o Epic Ride desse ano, e dizer pra toda essa turma que tá acompanhando, que treine, porque o desafio é top de linha, tem aqui um abraço, fala Fabão, boa noite, pede o Montoya pra contar a história do escroto cabuloso, cabuloso, abraço, eu não sei quem que é esse aqui, pode contar, o Montoya. Cara, os caras estão descobrindo o escoto cabuloso, né, velho? É pouca gente que sabe. A notícia roda, a notícia roda, mais de muitos países hoje acompanham a gente. É um treino meio em segredo aí que eu faço, que dá 4 mil de acumulado, 115 km, eu saio e faço o baú, na verdade é o contrário, Pernambuco Fantasma, eu desço, pego o delírio, vou até no Corvo do Ouro e volto pelo mesmo lugar, cara, é um treino top, top. Pesado, hein, cara? Daquele sofido que eu chego desmaiado, eu chego desmaiado. Você quer melhorar? Você quer melhorar? Faz igual o Montoya, viu? Olha aqui, alô, Alicazo, beleza? A transmissão pelo YouTube tá maravilhosa, hein? Manda um abração pra mim, então tá, ó, Bateus, um abração pra você, obrigado pela audiência, tá bom? Agora são 21 horas 32 minutos, não é, Capital Federal? É, show é alegria, MTB na veia! Júnior Vidal! Pois é, aquela história lá do Júnior, pode contar aqui não, né, Montoya? Aquela que você me contou lá, que eu falei ali na sala? Não, conta não, conta não. Não, conta certo, você deu sorte, viu, Júnior? Não, conta não. Ô, Júnior, você sabe? A história hoje é que é isso. Ô, Júnior, você sabe pra quem que eu vou mandar um abração hoje, Júnior? Quem? Pra Sabrina e aquela outra, né? Como é que é o nome da outra? Mariana. Hã? Mariana. Ô, Mariana, eu posso mostrar Mariana aqui? Pode. Posso mostrar? Ô, Mariana, faz favor, Mariana, vem aqui. Vem aqui, Mariana. Olha só, enquanto a Mariana chega aqui, boa noite, compadre, um beijão pra vocês, um cheiro no Júnior. Olha, quem tá mandando isso aqui é compadre Neto, viu? Ô, compadre, que não? Ô, ô, você falou, Mariana, vem pra cá, Mariana, vem pra cá com a Sabrina, eu quero mostrar a turma que bota freio lá no Júnior. Júnior, pega ela ali, Júnior, pega ela ali, Júnior, pega ela lá, Júnior. Eita! Olha aí, olha lá, olha lá. Fala um pouco dessa moça aí. Fala oi. Ela que manda lá, Júnior. Cadê o Titio? É? Vai lá na televisão. Muito bom, né? Mariana, Mariana, eu chamo ela de Mariana Canivete, cai no fogo e não derrete. Essa menina é fera, muito bacana, astral, top de linha, pede pra ela fazer aquela carinha de mal lá, quando ela sobe fazendo as trilhas. Faz. Aí. Carinha de bravo. De brava. Eita! Mas eu fui. Mas bom, Wesley Rodas, do MTB, falou o seguinte, eu quero convidar o Montoya para um duelo. Eita! Conhece, Montoya? Quem? É... Wesley Rodas, do MTB. Devo conhecer. É conhecer. É gente demais pra gente declarar todos os nomes, né? É, que legal, viu? Que legal. Mas eu pedalo todo mundo, a galera é massa, do MTB, velho, a galera é top. É, muito bom. E o pessoal tá nojeando aí a transmissão da TVN Brasil aí do programa MT Bike pelo YouTube. Então a gente, também, vocês que estão assistindo aqui, ou estão participando do programa, podem assistir de casa a gravação depois lá na casa de vocês, viu, Montoya? É só entrar no YouTube lá, entrou lá no TVN Brasil, você puxa a barrinha lá do tempo e aí vocês têm a gravação do dia aqui no programa. Então quem quiser assistir o programa mais tarde, também pode, né, Ricardo? Também pode! O pessoal lá no YouTube conversando com a turma aqui, obrigado pelo carinho, viu? No Facebook também, é um vivaço lá, viu, Fabão? E eu quero, inclusive, mostrar essa turma aí que pedalou num dia do trabalho, aí você levou a galera pra trilha, né, Ricardo? Por favor. Dia 1º de maio aí, a galera pedalou e mostrou aí pra que que foi. Opa, salve! Beleza? O pedalou, está tranquilo, gente? Olha aqui onde a gente veio parar. Ah, vou dar um giro! É, filho. Quer buraqueiro? Quer montanha? Vem pedalar com essa turma aqui. E aí, Fabrício? Fala do pedal hoje. Bom demais, o pedal hoje está top, viu? Quem ficou em casa aí, perdeu. Esse feriadão aí, sexta-feira, está maravilhoso. Dito trabalhador, nós estamos pedalando, né? Trabalhando, né? Trabalhando em cima da bicicleta, né? Erramando só na camisa. É isso aí. Olha, eu vou dar mais um giro aqui, ó. Pra vocês terem uma ideia do local onde a gente está. Muito bonito. É uma cachoeira. Olha o barulho. A cachoeira está naquela direção, ó. A gente vai deixar as bicicletas aqui. E vamos lá. Vem com a gente. A emoção é estar na TVN Brasil. Eita, de volta. Essa turma bacana ali, caso. Pastor Fabrício, um abraço pra você, meu rei. Você ficou bonita aí de uniforme da TVN Brasil, hein? Ah, tá. Deixa eu contar a história do Pastor Fabrício e o Fabão. Pastor Fabrício e o Fabão. Eles foram para o mês de agosto fazer Onze Fantasma, viu? A gente no Brasil aqui, quando fala mês de agosto, né, Juninho? É o mês seco. Mês que não tem água. Não, lá no mês de agosto, lá tem um bônus, né? E parece que... Na hora da altimetria ainda fica um pó, de uns dois palmos de altura, assim. E eles ficaram amigos nessa estrada aí. Parece que o Pastor Fabrício tinha uma celebração pra fazer, às 18 horas, né, Fabão? 19 horas e tal. E quando eles estavam chegando próximo da Casa da Pedra lá, aí o Pastor disse, olha, Fabão, infelizmente você vai sozinho, eu vou ter que voltar. E o Fabão, não, Fábio, você não tem fé? Então bora. Moço do céu. Depois eu termino essa história, viu, Fabão? Mas é isso aí, gente. Olha, e eu quero que vocês... Eu vou soltar um vídeo agora pra vocês da região lá do ônibus fantasma. A gente tava aproximadamente aí, quase uns 7, 8 quilômetros chegando no ônibus. E olha o visual da lateral. Eu fiz a imagem em movimento. Olha que linda a lateral. A gente vai subindo sobre todos os morros. É cada morro. Mas eu quero compartilhar com vocês que visão linda e privilegiada da região do Montoya. Viu, Montoya? Top essa região de vocês, viu, cara? Vai, top, top. Solta aí pra gente, Salsal. Eita, bagaceira. E aí, Montoya? Olha essa turma. Olha aí. Bora, bora, bora. É muita subida, meu irmão. Eles querem me matar. Essa turma aqui não tá brincando não, viu, gente. Mas é muito bonito. Né, Montoya? Região maravilhosa. Bacana, lindo demais, galera. Esse teu quintal aqui é diferenciado, hein, irmão? Aqui a gente usa bastante força, giro alto o tempo inteiro. Rogerinho, fala alguma coisa, Rogerinho. Fala, bom dia. Manda um beijo pra tua namorada, Natália. Natália, um beijo aí do Rogerinho, viu? Então a gente vai seguindo aqui, lembrando sempre, a emoção é estar na TVN Brasil. Eita, de volta pela TVN Brasil. E olha, eu acabei de receber uma mensagem aqui lá do estado do Goiás. O Wellington avisa, falando que o Montoya come uma lata de doce. É isso, Montoya? Ah, meu irmão, os caras... Alô, os caras... Os caras vêm a lata de doce de leite, né, velho? É, doce de leite vai todinha de uma vez só, Montoya? Rapaz, meu irmão como mais que eu, né? Eu como só um pouco. E olha, vocês acham que o Montoya não tem irmão? Montoya tem irmão, nós vamos mostrar ele aqui agora. O Hélito, vem pra cá, Hélito. Vem aqui, vai lá do lado do seu irmão lá pra gente ver se esses caras se parecem mesmo aí. Eu acho que quem comia o doce todo dia era o Hélito, viu? Olha o outro mundo, cara. Boa noite a todos. Eu como mais, eu como mais. Eu como mais. Ainda bem que aqui pode... Gente, nós estamos ao vivo, viu? É ao vivaço pela TVN Brasil, também pelo YouTube. Pelo Facebook. Mas não, não. Vai fugir agora, não. Vá, vá, vá. Eu tá com vergonha. Eu tô com vergonha. Eu tô com vergonha. Eu não sei se tá namorado dele. Ah, tá. Ah, então aproveita aí. Um abraço aí pra minha namorada, Tata e pro meus meninos. Tá bom? Obrigado. Pronto. Tá aí. Ô Fabão, eu quero mandar um abração especial pra Cris Alô, Cris Ô Fabão, você vai comer, viu Não esquece Não esquece da Marmita Low Carb Low Carb Você sabe o que significa isso aí, Fabão? É baixo carboidrato Baixo carboidrato E bastante proteína Bastante proteína, daqui a pouquinho a gente vai chamar Gabi Lívia Eita Quer comer bem? Gabi Lívia Manda pra você aquela marmitinha lá, ó, cheirosinha Perfumada, perfumada não, né É perfume, é um aroma É perfume, é um aroma Não deixa de ser perfume, né, o cheiro Você faz bife? Faz bife? Faz bife, Gabi? Faz, faz, viu, Montoya Montoya, Montoya Montoya, é bife Eu tô aqui, né, eu tô Lendo aqui que o Fabão escreveu no papel, né Fala isso Não fala pra galera que eu dei na tua cabeça lá no Morro Mãe, não Falei, não, beleza, não vou falar pra ninguém, não Mas a gente vai apresentar daqui a pouco, a gente vai apresentar o Olhos Fantasma pra galera E o Morro Mãe também, né O Morro Mãe também que é famoso, né O Morro Mãe ali foi crucial pra minha volta Depois dele ali quase que eu morri A Natália que tá aqui, é namorada do Rogerinho Diz que ela faz lá de mão pra trás, né, ô Juninho Já já ela vai, já já ela vai discursar aqui Já já a gente chama essa turma Porque tem vídeo deles aqui, viu Ele já mandou um beijinho lá, mas tem um vídeo lá da porteira lá E ó, a gente vai mostrar pra vocês a nossa, nosso bate-papo lá no Olhos Fantasma Quem não conhece, vocês vão conhecer aí agora o Olhos Fantasma Com direito a um beijinho no nariz do Olhos Fantasma Pode ser pra gente Olhos Fantasma Eita, chegamos aqui no Olhos Fantasma Montoia, Rogerinho Galera, eu vou falar, eu nunca vi ciclista fazer em vídeo Eu vou dar um beijo no Olhos Fantasma, ó Um beijão na cara dele, ó Eita Isso aqui, né Montoia, sinônimo de mountain bike Chegou aqui Muita energia, né irmão Muita energia, gratificação, né cara Isso aqui é um pedal muito top Região, linda, linda, linda Morro Motorbike isso aqui, né cara Rogerinho aqui tá treinando aí Discípulo do Montoia, né Rogerinho É sim, o Montoia tá me ajudando nos treinos aí Só tenho a agradecer a ele Você que tá dando essa oportunidade aqui Coisa boa E olha, o programa MT Bike não acabou por aqui não A gente tá conhecendo a vinda de Brasilinha do Goiás até aqui Nós estamos com 40 quilômetros E já temos 800 de altimetria A volta é mais dura, né Mas o pedal tá sensacional Vocês vão ver pelas imagens E agradecer aqui aos nossos amigos Pelo belo pedal de hoje Valeu A gente tem que agradecer Você aí, Fabão TVM Brasil Tamo agradecendo Show Então um abração pra essa galera aí Valeu Tamo junto e até a próxima Valeu Opa, de volta Ônibus fantasma Que não tem mimimi É assim, né Então tá certo Olha, vamos Vamos mandar um alô especial Pra outro lado do Goiás Eu acho que o Montoia não perde Juninho, você já pedala em Cocauzinho? Já Já? Já foi lá na cidade das pedras? Passamos lá Na sexta-feira Eu falo, bom, nós passamos só na entrada Ah, tá Dragões e Freiras Mas ali eu conheço, graças a Deus Boa parte da região lá Entrou na água lá? Inclusive o Juninho O Juninho foi que me apresentou a região Ah, é? Foi Primeira vez que eu fiz os crotobikes Foi ele que me apresentou lá Você já foi lá montar as pedras? Não, tô querendo E lá O trem é bom Bonito demais Alô, Cocauzinho Gente que eu tô comprando terreno lá no final de semana Alô, boa noite Grande Guerreiro Esse cara aí que é o Ico no Matomba Que eu acompanho tem muitos anos Não, pra começar Esse aí, Anicado Boa noite pra você Pro Fabão Pro Juninho aí Grande Guerreiro Esse cara aí que é o Ico no Matomba Que eu acompanho tem muitos anos O Montoia Esse cara que é fera Eu já acompanhei ser campeão dos 70 lá As duas vezes que eu participei lá no 70KM Acompanhei esse cara ser campeão lá Duas vezes em seguida Tá aí a foto dele aí Junto com ele O cara humilde pra caramba Que pedala muito, né Esforçado Guerreiro como a gente mesmo O cara humilde Esse aí Um abraço pra todos aí Se Deus permitir O Jacques já viu Vamos fazer o pedal com ele Junto com ele aí, né Vamos fazer o pedal junto Deus permitindo aí Com ele aí Se Deus quiser Se Deus quiser Aí vamos Tá junto aí Fazer um pedal junto aí Com o Montoia aí Todo mundo Aprender mais um pouco Um pouco desse cara aí Que conhece muito O que é o Matombike Ô Irão É o seguinte Irão Ele não é humilde não Viu Nós já temos oito anos aqui na TVN Brasil Já falamos com todos os atletas De nível internacional E o Montoia tá vindo hoje Porque o Fabão foi lá E o Juninho botou a arma na cintura Na cintura Ele falou Vai Para com isso Irão Eu agradeço pelo carinho E admiração aí Irão Irão E tamo lá te esperando Viu Vai ser o maior prazer Pedalar com você Cara E a gente vai curtir bastante Montoia Montoia Nós vamos mostrar agora pra você Você vai conhecer o Irão Você conhece o Irão Por visual ou não? Não Nós vamos mostrar aqui Um vídeo do Irão É um vídeo Que nós fizemos a brincadeira com ele O Irão é um excelente atleta De mountain bike Lá de Cocauzinha Um dos feras da cidade E o Jaque Que é o Jackson Que é o esposo da Cássia Cássia é a campeã Da nossa cidade do Goiás Você conhece a Cássia A Cássia é a esposa do Jackson Nós fizemos o pedal E aí Juninho Conta um pouquinho Dessa história Que você foi responsável Por esse vídeo aí Conta aí A gente foi fazer brincadeira Com o Irão Com a musiquinha lá Daquele meme do caixão lá Acabou que o Fabão O Jackson pegou o Irão No colo E fizemos o meme Assim com ele também Então nós vamos soltar E agora o Irão Sendo carregado pela turma E tomou na cabeça Do Jaque No pedal E o Irão Está treinando Para dar o retorno Do Jackson Solta para a gente Esse vídeo aí Celso Essa é a música do Irão Primeiro lugar Absoluta Supermercado Goianão O melhor da região Tua economia É nossa satisfação É bom demais Ter você aqui Supermercado Goianão Quadra 1 MR2 Lote 1 Setor Leste Planaltina, Goiás Telefone 3637-37381 Ótica Diniz A maior rede de óticas Da América Latina Com mais de 850 lojas Ótica Diniz Tem sempre um aperto de você Colégio Flores Há mais de 14 anos Formando profissionais Na área de saúde Técnico em enfermagem Radiologia Instrumentação cirúrgica Segurança do trabalho Clínica médica Auxiliar Primeiro lugar Absoluta TBM Boa noite Bem-vindos ao Salto Quântico Meu nome é Raide Castro E mais uma vez estou aqui Para trazer assuntos extraordinários Para vocês E pessoas maravilhosas Fique aí Você vai gostar hoje Hoje tem música Hoje tem uma visão assim De uma pessoa diferente Uma pessoa jovem Uma pessoa que está fluindo Bom Queria perguntar para vocês O que vocês estão fazendo Agora na quarentena O que vocês estão fazendo No isolamento Vocês estão enjoados De ficar em casa Ou vocês estão fazendo Alguma coisa Você está exercitando Seus talentos Você cozinha Você escreve Você pinta Você pratica alguma arte Pois é Hoje eu trouxe uma Artista Eu também sou artista E estou produzindo muito Sabe Então assim Não está me incomodando muito Então a pessoa que eu trouxe aqui hoje Além de ser Um jovem talento Ela ainda é desconhecida Está brotando agora Além de ser um jovem talento Ela também é uma pessoa muito inteligente Ela é uma pessoa engajada No novo pensamento Na física quântica Na transição planetária Todos esses movimentos Que estão por aí E que alguns jovens Estão dando importância Estão se engajando Outros não Outros preferem Se divertir Então Trouxe aqui hoje Cauana Vocês vão conhecer Essa bela jovem aqui Boa noite Boa noite Cauana Bem-vinda Salto Quante Boa noite Eu gostaria de agradecer O seu convite A Rita E a TVN Para me receber aqui Para tratar desses assuntos Tão importantes E maravilhoso De se falar também Nesse momento histórico Que a gente está vivendo Muito bem Bom Eu vou pedir que você Se apresente Mas antes Eu quero que você comece Dizendo assim Por que você escolheu Esse nome Acho que esse nome é artístico Fale como você escolheu Esse nome Me parece Eu não sei se ele é indígena Indiano Iniciático Explica para a gente Porque o público Quer saber Então explique-nos E fale um pouco Da sua vida Tá Cauana Significa Grande guerreira E guerreira da luz Também Tem dois significados E ele Se não me engano É de origem Tupi Tupi E também Eu vi em havaiano Também Mas é Cauana Com H Aí significa Flor do campo Esse nome Veio a partir da minha mãe Minha mãe ia me chamar De Cauana Só que acabou Que eu Recebi o nome De Gabriela Não foi Cauana Muito bonito também É, mas é muito forte Para mim Porque minha mãe escolheu Você tem quantos anos? Eu tenho 24 Bem jovem Fale um pouco Onde você nasceu Fale Do seu pai De sua mãe Da sua nacional A sua história De vida A minha mãe é mineira De Unaí O meu pai é baiano E aí Eu nasci aqui em Brasília Mesmo Eu sou candanga E fui criada No Vale do Amanhecer Que fica próximo A pedra fundamental Que é o centro do Brasil E o Vale do Amanhecer É É um Um bairro Que nasceu a partir De uma religião Espírita Fundada por Neiva Chaves Zelaya Foi a primeira caminhoneira Do Brasil também Muito interessante Você acha que O lugar que você nasceu Influenciou O caminho que você tomou? Olha Eu acho que Dá muita inspiração É um lugar lindo Maravilhoso O próprio nome já diz É um vale Então É um cintinho E em volta Existe muita natureza Muita vegetação E a própria doutrina Ela 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 É muito rica De filosofia E de origens Também Eu fui criada No Pajazinho Com as criancinhas Foi criada Onde? No Pajazinho Que eles chamam Pajazinho é o que? É o lugar onde as crianças Ficam Para aprender É a escola? A espiritualidade É a escola? É uma escolinha Aí os pais ficam Trabalhando espiritual No tempo Aí as criancinhas Ficam lá Brincando Sim Exatamente É por isso que estou Puxando aqui Para ela falar Bastante Eu estou puxando Por história Gente Eu quero dizer assim Que o Vale do Amanhecer Minha visão Lá é um lugar Muito mágico Fala do vale Um pouquinho Do lugar Como as pessoas Vivem Lá é diferente Lá não é uma cidade Religiosa É mais do que isso É assim Ele falou da pedra fundamental A pedra fundamental É o marco Do centro do país Onde seria Brasília Mas aí não foi lá Eu acho que eles Como eles se inspiraram Em uma arquitetura Meio egípcia Meio mística De Brasília Eles precisavam De um terreno Mais plano E lá Tem muito morro Assim No vale A população do vale Está ultrapassando Acho que 20 mil Agora Está entre 20 e 20 mil 24 mil pessoas Então é um lugar Pequenininho E as pessoas São humildes Mas tem uma coisa Muito peculiar Porque As indumentárias Do vale São diferentes Elas são cheias De lantejolas E as pessoas Andam com a lança Com a indumentária Do templo E aí tem muita gente Que estranha isso Olha, gente Para mim é normal Falar um negócio Para vocês Eu sou As vezes as pessoas Mágicos Mágicos Estranham Não tem nada O que você vai Nossa Isso não é nome De remédio Sim É mesmo? Caralho Por que você deu esse nome? Porque a mitriptilina É um remédio Para a ansiedade Então essa música Ela traz Um sentimento De uma pessoa Que se isolou Um tempo No seu quarto Por sentir Ansiedade Sentir tristeza Na realidade Eu fiz essa música A partir de um momento Que eu experienciei Na minha vida Muito forte Para mim Quer dizer que você viveu Essa experiência? Não Eu já vivi Qual jovem? Foi você que escreveu Essa letra Eu tive a sorte De ter consciência Caraca Que beleza Não Mas vamos parar de conversa E vamos à música Depois a gente comenta Tá, tá bom Então Vamos lá Não Não precisa observar Muito tempo Seu passo lento Sorrir Você não Sorriu De volta O que há De trás Dessa porta Eu não aguento Ver você Numa condição Tão torta A vida De cobra Toda essa força E condição Capim Toda essa obra De completa Desorganização A mente briga Com o coração Até que ponto Adianta uma oração Nessa condição Quem vai cender a mão? Mudar a visão Da vida perfeita Quem veste a peita Quem vai dar o primeiro passo Rompendo a barreira da Individualidade Nossa realidade É a minha verdade Por isso eu quero Tanto que isso acabe Que você relaxe Deixa a brisa Te tocar Não se abaixe Deixa a luz Do sol Iluminar O seu interior Oh, 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 oh O semimperiou Caramba! Obrigada! Adorei, eu adorei. A letra, linda, linda mesmo. Muito poética, muito realista. Bom, por que você acha que hoje os jovens estão tendo essa pandemia? É outra pandemia, depois vamos falar dessa aí. Essa pandemia de ansiedade e depressão. Quero a sua opinião de pessoa jovem que está vivendo nesse mundo aí. Eu acredito que tem a ver com a tecnologia. A tecnologia te dá várias informações em microsegundos. Você passa de páginas, você está sentindo alguma coisa, e você digita no Google e o Google te traduz de uma forma agradável ou te induz a entender o que você está sentindo. E fora as redes sociais que te dão fotos de pessoas que vivem uma vida perfeita, como se não tivesse nenhum tipo de problema, com frases positivas, imagens lindas, praias e flores. E aí a gente olha para a nossa vida real, que é bem diferente da nossa capacidade mental, porque ela respeita processos. E se a gente não se adequa a esse novo mundo, em que a gente, na realidade, vive em bidimensões, a gente sofre, a gente exige demais da gente, a gente ultrapassa as nossas tristezas e transparece o que a gente não é nas nossas redes. E isso traz consequências drásticas. Porque se você se perde de si mesmo, qual o sentido que você tem na vida? A quem você vai recorrer? A quem você vai perguntar quem você é? É verdade. Eu entendi o que você falou. Então, se a gente está vivendo um momento que fala assim, você consegue o que você quiser, você é vencedor, basta você querer. Aí coloca lá um carrão, um lindo apartamento, um resort, viagens, cartões de crédito, sucesso. É fácil. É só você querer. É, tipo isso. E aí as pessoas deixam de sonhar seus sonhos, de admirar suas personalidades, de admirar seus... Isso é tão importante. Seguir seus ritmos. Porque, assim, cada... Eu acho, cada ser humano é único. Não é único? Como é que diz que você consegue o que você quiser? E se a pessoa for mais lenta e tiver sonhos mais, digamos, menos suntuosos? Se ela não quiser acumula o material, mas ela quer, por exemplo, paz, é diferente. Não, totalmente. Realmente. E, às vezes, as pessoas auxiliam o paz a ter uma instabilidade financeira ótima. Não é assim, né? Porque se você não está bem internamente, você pode ter todo o dinheiro do mundo, né? Eu acho que o que faz a gente se sentir bem realmente é amar. É se amar, olhar no espelho e falar assim, cara, eu estou desse tamanho. Mas, para eu ter o que eu quero, eu tenho que fazer isso, isso e isso. E eu fazer isso, isso e isso demanda um tempo. Eu sou um ser humano, né? Eu vou respeitar esse tempo e vou correr atrás disso com leveza, com calma, com amor no coração pelo que eu estou fazendo. Não se importar com o que o outro tem, sabe? E com a sua velocidade. No seu ponto de vista, você colocou bem agora que a tecnologia tem contribuído demais para que tenha essa descompensação, né? No seu ponto de vista, quais são os valores? Nós estamos falando de jovem, juventude ainda, projeto de vida, o que eu vou ser? Porque ninguém nasce completo, né? As pessoas estudam, se preparam e escolhem. Seja o que for, escolher, né? No seu ponto de vista, quais são os valores que estão sendo deixados de lado? Porque, assim, o que traz felicidade é valor, né? O que me faz feliz é o que eu valorizo. É verdade, né? Quais valores estão sendo deixados de lado, assim, para que essa juventude se perca na ansiedade, na depressão, na droga? A percepção das intenções. Eu vejo isso claramente, assim, em alguns meios que eu frequentei. É você se perguntar, tá, hoje eu vou sair, vou encontrar os meus amigos. Mas por quê? Ah, hoje eu vou beber. Mas por quê? Ah, hoje eu vou fumar. Mas por quê? Por quê? É porque você está triste? É porque você está alegre? Entendeu? É para abafar ou é para extasiar? Então, você tem que saber a diferença do que você está sentindo para você não se perder, né? E saber amar as pessoas que realmente te tratam bem, né? Que elas amam você exatamente do jeito que você é. Que sabem o seu tamanho, que sabem a sua história, que sabem o seu valor. Porque amigos que a gente encontra na balada ou em festas, eles não sabem essa parte sua, que é muito mais especial do que essa aqui, né? Que a gente tenta transparecer. É bonito, mas é mais bonito ainda você ter pessoas que te amam de verdade, do tamanho que você é. Então, eu entendi aqui que tem que ficar bem claro. Vou sair, você vai sair, você vai beber, se divertir e tal. É para celebrar. Se é para celebrar, celebrar o quê? Ah, é porque eu passei no concurso? É porque o meu ano foi bom? É porque eu estou fazendo aniversário? É porque eu conseguia tirar... Ser aprovada em alguma coisa? Celebrar. Isso. Ou será que é para compensar? Não. Como eu... Ou maquiar, né? Estou chateada, então eu vou sair com a galera para esquecer. Como acabei o namoro, eu tenho que me distrair. Como eu não consegui passar no concurso, e nem... Então, eu vou esquecer. Faz muita diferença isso? Olha, eu sou uma defensora de sentimentos. Às vezes, eu brinco com as pessoas porque eu falo que a tristeza e a raiva, elas são importantes. Elas são importantíssimas. A tristeza é um estado em que o seu corpo te obriga a refletir o que não está correto. Então, cada momento que você fica triste, você se pergunta, por que eu estou triste? Eu vou refletir e depois vou tirar minhas conclusões e vou agir. A raiva, a raiva tem a ver com impulsividade, um potencial de ação. E ela pode ser canalizada, desde que ela seja racionalizada. Entendeu? A raiva tem muita energia, não é? Sim. Bom, então, eu queria te perguntar assim, a tristeza, ela gera música? Gera. Gera. Então, canta uma música aí, assim, que foi gerada por sentimentos que levaram a pensar. tal, como é que é, por que, ia perguntar. Tá, essa... Eu sei que eu tenho a música aí. Essa daqui se chama Prazo Curto. Olha! Que legal! Vamos curtir! Eu só queria poder me livrar dos meus defeitos. me desculpe se não agradei com o meu jeito. troco os pés pelas mãos e quando o beijo está feito. Meu peito quase pula, o remédio não tembula. Eu quero me libertar do prazo tão curto de me aperfeiçoar. Eu quero me libertar do prazo tão curto de me aperfeiçoar. Tudo tem o tempo certo de colher, mas antes tem que plantar. Já cansei de sofrer observando os museus. de tanto me julgar sem ti morrer por dentro. Quero sopro dessa bênção afastando os meus medos. Eu quero me libertar do prazo tão curto de me aperfeiçoar. Tudo tem o tempo certo de colher, tudo tem o tempo certo de colher, mas antes tem que plantar. eu quero me libertar do prazo tão curto de me aperfeiçoar. Caramba! Gente! Que lindo, gente! Obrigada! Amei, amei, amei. Arrepiei pra caramba aqui. Olha, eu adoro música de qualidade, eu sou ouvinte, eu sou audiófia. ouço música a noite inteira quando me dá vontade. E olha, eu te falo, parabéns, essa música aí pode ser uma música chave pra você brilhar e ficar famosa. Gente, ó, não sei quem tá me ouvindo aí, estamos aqui com um jovem talento, com uma, assim, uma flor que tá brotando no asfalto, que tá brotando assim no meio da crise, do olho do furacão. E assim, impressionante, impressionante. Então, assim, produtores olhem para essa jovem. Fala como... Fala o seu contato. Fala o seu contato. Quem quiser contatar para colocar em shows, para colocar em lives. É de Brasília, gente. Vamos prestigiar Brasília. Fala. É, vamos olhar um pouquinho pra cá. Muito obrigada, Rai. Eu fico emocionada. Passe o seu contato. É, no YouTube, pode me achar como simplesmente Kawana. Kawana. Sua letra aí, né? É, K-A-W-A-N-A. E também pode me achar pelo número 992212703. Isso. E aí, deixa um recadinho pra mim. Repete. Repete. Devagar, devagar. 9... 9... 61, né? DDD. 61... 992212703. Beleza. Gente, olha, ela... Essa moça, ela está só com o violão, que não está nesse que é amplificado. só voz e violão. Você imagina essa música arranjada. Beleza? Você imagina essa música gravada em estúdio. Ó. Meu olhinho está molhado aqui. Eu sou um ser humano emotivo. Me emociona muito música. Eu adoro. Imagina essa música... É verdade, ó. Aqui, ó. É, eu choro. Eu me emociono com músicas bonitas. Músicas bonitas. Qualidade. A emoção está na TVN, hein? Beleza? Então, imagina isso bem arranjado, bem preparado com a voz dessa menina. Muito parabéns. Parabéns mesmo. Obrigada. Bom, vamos continuar, né? Que o papo aqui está muito bom. Vocês estão gostando, né? Vocês estão gostando. Então, assim, invista. Invista no seu sonho. Vou falar nisso. Você falou um refrão aqui. Falou um refrão nessa voz. Eu achei lindo, ó. Trago... Não, peraí. Você falou aqui, ó. Eu quero melhorar. Prazo certo de colher, mas antes tem que plantar. É um refrão dessa música, né? E você repete aí umas três vezes. Muito bacana, muito poético, muito verdadeiro, muito filosófico, muito bonito. Aí eu te pergunto assim, minha querida, o que é que você está plantando? Eu pego tudo que você fala e eu... Cara, nessa pandemia, eu acho que... Tipo assim, eu acho que você tem um sonho, né? Qual é o seu sonho? Real e concreto, tá? Não bota assim, eu gostaria, eu saio pedir, coisa assim. Seja concreta, seu sonho. O que você quer, digamos, daqui a três anos, beleza? Daqui a três anos eu quero estar em uma turnê pelo Brasil. Um turnê pelo Brasil cantando suas músicas, não é isso? Isso. Beleza? Isso é um sonho concreto. Então, eu pergunto assim, querida, o que você está plantando no terreno do seu sonho? Por enquanto, eu estou compondo muitas coisas. Estou encontrando várias parcerias. E aprendendo, né? Cada vez mais, porque o cenário artístico é um cenário de empreendedorismo. Com certeza. Também, né? E tem crescido esse empreendedorismo jovem. E o governo também oferece alguns editais, algumas coisas. E eu estou escrevendo projetos. Inclusive, eu tenho um que eu gostaria muito de realizar, que se chama Livres de Muros. Livres de Muros, né? Como? Que é um festival. Livre? Livres de Muros. Livres de Muros. Fale sobre ele. Nele eu viso contratar artistas mesmo que falam de amor, que falam de paz, né? Que tem uma ideologia voltada para isso mesmo, para a paz. Com terapias integrativas, né? Para mulheres que sofreram agressões, né? físicas e mentais, com palestras também de fácil acesso e conteúdo para que as pessoas conhecem mais informações sobre nutrição, né? E sobre plano de carreira também, educação financeira. Tudo isso faz parte do projeto, Livres de Muros. Livres de Muros, porque é uma música que eu falo que todo mundo deveria falar sem muros, sabe? Conversar com duas almas, né? Porque a gente tem um corpo, né? Que separa a gente, mas nós somos almas, né? E eu queria que as conversas fossem mais assim. Mais livres. Mais livres, né? Abertas, amplas. Quem estivesse num grau maior, cedesse, educasse num grau menor. Quem estivesse num grau menor, parasse de escutasse num grau maior. Esse é um sonho utópico, né? Que eu tenho. Não, não é utópico. Não é utópico. É um sonho possível. Ó, vou dar uma dica para você. Substitua a palavra utópica por possível. Ai, que ótimo. Beleza? Porque a utópica está sendo o reino da utopia, está em maia, assim, sonho e tal. Possível é outra coisa, né? Você já ouviu falar de física quântica? Você gosta? Eu gosto. Gosto muito da teoria dos tractais, principalmente, também. Então, assim, a teoria da física quântica, ela trata do mundo das possibilidades. Então, ela tira tudo que é ilusório, o sonho, coloca tudo é possível. Tudo é possível, né? Então, assim, os fractais... Então, para quem não entende essa teoria, vou explicar um pouquinho, porque eu sou pesquisadora de física quântica. Os fractais, eles vêm da teoria do caos, que é de que as coisas se desordenam para depois se ordenar. Essa é a teoria do caos, né? E, na hora de ordenar, eles são pequenos pedacinhos que vão se juntando, se repetindo e vão construindo, reconstruindo, né? O universo de novo. Então, assim, os fractais, é uma teoria linda, ele é muito usado, os fractais, nas festas rave, que tem as projeções indianas, aquelas que vão mexendo, vão mexendo e vão criando uma imagem linda, né? Os fractais, né? Então, assim, as coisas vão girando, girando, se movimentando e vão construindo, pedacinho por pedacinho. O que isso tem a ver com o que você está falando? Então, assim, é pedacinho por pedacinho, tijolinho por tijolinho, que nós construímos nossos sonhos. Então, eu sugiro que você aprofunde essa teoria e comece a sua construção. Suécia, né? Indonésia, Noruega, Reino Unido, Polônia, Alemanha, repita aí. Ucrânia, França, Itália, Espanha, Turquia, Argélia, Líbia, Egito, Nigéria não, Sudão, Bali, Quênia, Brasil, França, Estados Unidos, Brasil. Vocês ouviram aí? Tem todos esses países aqui apreciando o nosso programa e curtindo aqui a música da Cauana. Gente, é fantástico. A música dessa menina é fantástica. Eu gosto muito de música. Eu conheço música ruim, tá? Ruim e boa. Quando eu falo... Quando eu falo que é boa, é boa mesmo. Eu conheço... Eu sou DJ. Ela sabe. A Rita sabe. Assim, desde 2002 que eu sou DJ porque eu queria ser música com você. Eu queria. Ah, mas ser DJ é música. Não. Mas eu não conseguia. Não conseguia porque eu tinha que estudar, muito jovem, desde criança. Eu não conseguia estudar. Eu tive que estudar outras coisas. Mas, quando surgiram essas ferramentas que você pode tocar, né? Então, eu falei, aqui eu me realizo. E me realizei muito, muito, muito. Bom, então, é isso, né? Então, nós estamos com todos esses pais aí curtindo aqui a Cauana e a nossa entrevista. Bom, então, Cauana, você vai cantar pra nós agora essa música que você falou aí dos muros, né? Você falou, a galera quer saber. Que música é essa de derrubar os muros, né? Tem muitos muros mesmo que se derrubaram. Vamos lá? Tem. Graças a Deus, né? Porque imagina como seria tedioso esse mundo se a gente não tivesse nada pra absorver. Pois é. Às vezes eu penso nisso. Vou fazer. É, 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 é. Eu vejo tudo, eu vejo tudo passar por mim. Quem será que controla o tempo, a força de cada elemento no ar? O sopro do momento no ar? O sopro do momento constrói nas cordas do instrumento, a batida de um sentimento, um, um, um. Quem será que pode controlar, quem será que pode controlar o vai e vem? Das horas, dos planos, histórias, a tristeza e a derrota se foge ou suporta. A felicidade passa num tris. O suspiro renova a cicatriz e já é hora de dormir. Outra vez eu me confundo se acordo nesse mundo ou se essa realidade é um sonho profundo. Quem será que pode me explicar pra que tantos formatos, conceitos, tantas amarras e preços? Se o que vale é ser livre e amar, sem receios de manifestar. A felicidade passou na vida deixa errada Ah, 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 ah Você tem talento, mas até você chegar onde você quer, o caminho é vertical, assim, você sabe disso, né? Eu quero saber qual foi o maior desafio que você já passou, assim, que você contasse comigo. E você já tentou gravar, como é que foi? Eu tenho certeza que, nos seus 24 anos, você já fez muitas tentativas e já deve ter passado algumas experiências. Como é que foi isso? Eu acho que o mais difícil é a questão do dinheiro, né? O recurso. Sim, o recurso. Que envolve várias pessoas, né? A gravação de um disco envolve várias pessoas. Muitas pessoas. Então, envolve estúdio, envolve instrumentos musicais e nada é de graça, né? A não ser que apareça uma alma muito caridosa, né? E como foi sua experiência, assim, nessa busca? Bom, eu não acredito em derrotas, porque eu acho que a minha... Como é que é que se diz? Se não deu certo ainda, é porque ainda não chegou ao fim, né? Então, eu estou aprendendo. Eu já passei por várias provações, né? Pode contar alguma provação? Pode contar, aqui é o canal... Aqui nós estamos... Bom, eu já cantei em vários lugares, né? Eu cantei em barzinhos, né? E perigos, né? De vida também. Já fui enganada por algumas pessoas. Tu sofreu a seta. Sim. E principalmente em barzinhos. Uma vez foi bem marcante, assim, pra mim. Porque eu quase briguei. Foi, é? Eu que sou bem calma, eu quase briguei no lugar, né? Tinha um rapaz bêbado. E aí eu terminei de fazer o show, assim, super cansada. E no barzinho, às vezes, a gente toca quatro, cinco horas, né? Uma noite. Não é fácil. E aí esse senhor estava bêbado e ele chegou e me abraçou, assim, por trás. Mas eu virei e dei um socão, assim. E não. Mas foi constrangedor, né? No momento, a gente fica sentindo, assim, cara, tipo, qual é o valor, né? Será que eu sou um pedaço de carne? Então, a pessoa não fala assim, ô, licença, né? Deixa eu... As pessoas confundem, assim, uma jovem talentosa com uma jovem que está querendo barganhar para subir. Tem essa... O povo fala que na Globo tem isso, né? O povo fala que uma atriz subiu... Fala, isso é fofoca, né? Subiu porque namorou, não sei quem, não sei quem. Mas existe isso, essa tentativa de barganha? Eu acho que existe muito assédio, sim. Eu conheço várias cantoras que sofreram assédio, né? E não é só uma questão de... Da pessoa chegar e te levar. Tem gente que promete também e não faz. E tem, assim, principalmente meninas da periferia, que são jovens, que não convivem no meio artístico. Todo mundo espera uma ajuda. E tem pessoas que prometem, né? E não oferecem a ajuda que prometeram. Bom, olha, eu queria que você... Nesse momento que a gente está vendo, esse momento atual, assim, que a gente está vendo uma pandemia incompreensível. Eu nunca pensei que a gente fosse passar por isso, né? Você acha que isso faz parte da evolução do planeta, que muita gente fala de transição planetária, que vai haver uma mudança? E o próprio Apocalipse, ele fala... Quando ele fala que a gente vai sofrer as dores do parto e tal. O que você acha disso, desses assuntos de mudança, transição planetária, que o mundo está passando por grandes transformações? Queria que você falasse sobre isso. Acredito, sim, que o mundo está passando por várias transformações, mas o ser humano é culpado disso, né? O ser humano não cuida do seu próprio lar. Desrespeita outros animais. Desafia as leis da natureza como se ele fosse superior, né? E esse vírus, eu acho que, além de ser horrível, né? Porque a gente não precisa estar sofrendo para sentir dor pelos outros. As pessoas não têm consciência disso. Além disso, ele veio para nos ensinar que o verdadeiro valor é muito mais do que um pedaço de papel, né? Sim. Ou de metal. Que a identidade é muito maior do que um pedaço verde de papel. E a identidade é a coisa mais verdadeira e valiosa que um ser humano pode ter, né? Então, eu acho que esse momento que todas as pessoas foram obrigadas a se recolher e refletir, também é importante. Para você refletir se vale a pena. Quem é esse bicho chamado ser humano? Ou esse bicho chamado kawana, né? Que tem duas feras. Ou esse bicho chamado rai, que tem duas feras dentro de si. Qual você andou alimentando mais? Qual tem mais fome? Como é? Qual parte do ser humano você tem que tratar? Sabe? Eu acho que esse momento é um momento de intensa reflexão, de intenso amor, assim, por si. Mas suas letras são muito filosóficas. Você gosta de filosofia? Gosto, desde criança. Quando eu era criança, eu falava que ia ser filósofa. Beleza. Você já é. Então, eu queria te perguntar, você falou aí uma palavra. Por que você disse que eu vou me camuflar em uma letra de música? Nessa névoa de sentimentos. Mas foi a Rita, né? E eu venho... Eu acho que tem a ver com amadurecimento também, né? Tem uma música que eu falo, eu vou me camuflar em uma névoa de sentimentos. Como é? Eu até esqueci, ó. Em uma névoa de sentimentos. Eu acho que tem a ver com a vida adulta, né? Essa música. É que a gente é jovem, né? Às vezes a gente se expressa de forma exagerada e acha que todo mundo tem que pegar e entender os nossos problemas. E todos são culpados, né? Mas tem coisas que são nossas, que se você disser para um, dois ou três, eles nunca vão entender. Mas você pode cantar, né? São processos presentes, né? Pode cantar, né? Fazer uma linda música, né? Porque aí a pessoa vai curtir e vai entender o que você vai falar, a poesia, a letra. Isso, ou você mesmo. Às vezes eu vejo uma música minha, por exemplo, eu nem entendo quando eu estou escrevendo. Aí depois que eu escrevo, eu falo, ah, tá. Qual é o seu processo de escrever? Seu processo. Ah, eu tenho insights. Como é que surge, assim? Eu não escolho muito bem o momento. É de noite, você acorda assim, ah, tem vontade de escrever sobre isso. Vai lá e escreve, como é que é? Geralmente eu saio correndo, pego uma caneta, pego um papel, se tiver na frente, qualquer coisa. Vem assim, cai aqui na cabeça. É. Com um granizo. Pá. Isso. Aí eu vou e saio correndo e escrevo. Meu quarto é cheio de papéis, assim. Eu também tenho muitas músicas que eu começo, aí eu escrevo até a metade, assim. Aí eu falo, é, acabou. Mas aí fica aquela incógnita, né? De artista, você sabe, aí fica... Não, não, acabou. É igual eu, assim. Eu olho essa tela. Aí termino depois. Caraca, eu vou pintar uma tela. Aí eu estou na rua. Eu vou pintar isso. Aí eu só... Aí eu vou e termino depois. Depois que eu vou entender aquele processo que começou. Aí eu vou... Ah, agora eu vou sentir isso, que eu aprendi isso aqui. Cara, encaixa perfeito. Isso que eu estava pensando. E agora, na pandemia, assim, como é que isso está funcionando? Cara, eu dormi muito. Dormiu, é? Eu estou enjoada. Pois é. Eu, assim... Engraçado, né? Eu tive uma cura. Eu estava com muitas noites de insônia. Eu acho que toda essa velocidade de internet também. E aula aqui, ônibus, tudo. Preocupação. Aí, nessa pandemia, todo mundo olha para as coisas e fala assim... Ah, o que eu posso fazer, né? Então, eu vou dormir. E dormir. Escrevi também algumas coisas, né? Mas é tudo muito natural. Eu acho que, assim, tem muita gente... Ah, eu vou postar dez tutoriais do que fazer na pandemia. Não, sabe o que você faz? Para, senta, assim, fala... Cara, o que eu estou sentindo vontade de fazer que eu não faço tanto tempo, sabe? É. Será que é... E se isso fosse só ficar sentada, ou deitar, ou assistir um filme? O que seja. Não se cobre tanto, né? Não há por que se cobrar tanto nesse momento, eu acho. Nossa, o tempo está chegando a fim, eu queria fazer uma pergunta assim... Sai mais alguma música aí para nós? Sai, sai. Olá! Vou fechar com chave de ouro. Vou fechar com uma música super positiva. É. E essa música, eu costumo dizer que ela é um pouco autobiográfica também. Beleza. Beleza. Mas eu gostaria que muitas meninas se identificassem. Beleza. Então, essa é a despedida da Cauã, né? Curtam aí, tá? Música. Pedida a música. Minas Gerais? Minas Gerais? Minas Gerais. Eu vou andar por aí Sem medo do que os outros vão pensar Ser eu mesmo e simplesmente me concentrar No que eu quero fazer A liberdade me chama, me guia Outros que precisam da paz do meu ser Eu sigo meu coração Junto com a minha razão O que tiver de ser vai ser Deixo o amor influenciar nas atitudes Procurem não sofrer nesse mundinho Que só ilude quem não quer ver Eu tenho vários propósitos Não julgo por estereótipo Não posso definir você Vamos nos amar Tocarem os teus Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha Maravilhoso. Essa música é maravilhosa. Adorei, Ganesha. É Ganesha o nome dela? Ela se chama Liberdade. Linda, adorei o Ganesha. Muito bom. Então, infelizmente, nós estamos chegando ao fim. Eu ficaria aqui mais uma hora, né? Ouvindo música e falando... Exatamente, aqui é cheio. TVN tem quatro horários aqui, um atrás do outro. Então, Cauana, você pode se despedir do novo público que está te vendo aí e passar de novo para o seu contato. Passa de novo aí. Tá bom. Muito obrigada por todos que estão assistindo, pelo convite da Rai, da Rita, pela produção... Elicaso, da TVN. Da TVN. Estou muito feliz de estar aqui. Achei superlegal falar sobre esses assuntos aqui. Deu vontade de conversar sobre bilhões de coisas que você aqui... Sim, a gente pode... Você sabe também. A gente pode voltar depois só para filosofar. Filosofia quântica. Papo de artistas, né? E é isso. Muito obrigada. Eu vou deixar meu contato aqui, né? Que é 61, o DDD, 99221-2703. 61, 99221-2703. E no YouTube está simplesmente Cauana. É um canal novo, com poucos vídeos, mas que podem virar muitos. Conto com o apoio de todos vocês. Muito obrigada. Quem quiser ver mais, quem quiser ver mais, é só ir lá no YouTube, ou então liga e chama a Ana para cantar para você. Eu vou te chamar, viu, Cauana? Não sei quando não, mas quando passar isso aí... Vou te chamar para você cantar lá em casa, que eu gostei muito. Muito obrigada. Você também, Rita, e o mestre também. Eu sei que ele... Ele canta. Bom, gente, chegamos ao fim. Muito obrigada pela atenção. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado mesmo. E eu estarei aqui na próxima terça, trazendo pessoas extraordinárias, talentosas, cheias de conteúdo para prestigiar vocês. A TV da emoção. Boa noite. Até a próxima terça. Supermercado Goianão. O melhor da região. Sua economia é nossa satisfação. É bom demais ter você aqui. Supermercado Goianão. Quadrão 1 MR2, lote 1, setor leste, Planaltina, Goiás. Telefone 3637-381. Ótica Diniz. A maior rede de óticas da América Latina, com mais de 850 lojas. Ótica Diniz tem sempre um aperto de você. Colégio Flores, há mais de 14 anos, formando profissionais na área de saúde, técnico em enfermagem, radiologia, instrumentação cirúrgica, segurança do trabalho, clínica médica, auxiliar de gesso e saúde bucal. Colégio Flores, quadra 6, MC, lote 11, setor leste, Planaltina, Goiás. Telefone 3637-8651. O esporte nas modalidades de motobike e ciclismo está aumentando a cada dia no Brasil. Montoya, atleta de nível internacional. Já tem sua bike? Visite-nos! Montoya vai dizer qual a proporcional ao seu tamanho e dar dicas sobre pedal. Montoya Bike. Peças, serviços e acessórios. Quadrão 1 MR3, lote 22, loja A. Setor Norte, Planaltina, Goiás. Telefone 3637-5423. JS Fashion, roupas masculina e feminina, crianças e adultos. JS Fashion, PC3, Setor Norte, Planaltina, Goiás. Contene, oração de Plapa, Sociedade Renda. Ens imagery, Natalie Bezовые, Ma chega, Richard Martin, Ah, achamli. Educa puts te di ... Saúde, Dom você. concerto 4737-5812, e pivota. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Doutor Marcelo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto